Blog João Andrade, Portal do Araripe, dando cobertura a essa reunião. Senhoras e senhores vereadores aqui presentes, assistentes presentes. Nós vereadores, com assento nessa casa, vem através da mesa diretora, para também que seja, depois aprovado, que seja oficializado, convocado a secretária municipal de agricultura para prestar esclarecimento nessa casa legislativa, é referentes ao seguro safra 2017-2018. Todo mundo sabe que rolou muita conversa na rua que o ano de 2017 teve um erro técnico e por essas situações, diz que o gestor foi na capital de Recife, depois na capital de Brasília e deixou de ser injetado no município de Trindade, mais de um milhão e oitocentos reais. Em 2018 aconteceu a mesma coisa. Então, nesses dois anos, os agricultores do nosso município tiveram um prejuízo de quase quatro milhões. Você não imagina um prejuízo para uma pessoa que vive numa região de alta estiagem, que tem vários prejuízos na agricultura, que tem o mínimo do mínimo de sobrevivência. Eu costumo dizer que nossa região, o agricultor aqui vive para a roça, aonde o sul-sudeste vive da roça, porque a misgalha que eles ganham, ele investe ali. Qualquer dinheiro que é investido nessa área será bem-vindo. Então, a gente pede que a secretária de Agricultura venha prestar esclarecimento sobre 2017-2018, também falar sobre o matadouro público, que essa casa já denunciou várias vezes. A gente já tem conhecimento aqui que tem os matadores clandestinos, a maior cebozeira que já pode existir, e a população de Trindade está consumindo essa carne. sem nenhuma vigilância sanitária, a gente sabe que o veterinário do município não está assinando nenhuma autorização para matar animais, justamente porque o higiene é o pior dos que tem na região. Então, o que presta esclarecimento a essa casa sobre o matadouro público, as estradas da zona rural, que ninguém está inviável à região do Saco Verde, à região da Abóbora, o Juá, a Bonita, todas as regiões, Alto Alegre, para onde você for, se não for num carro grande, carro grande passa numa péssima condição. sobre a vigilância sanitária, que está vendo esses animais morrendo aqui na cidade, e não se manifestou ainda hoje. Não se manifestou ainda hoje, porque esses bichos estão chegando nos frigoríficos sem nenhuma justificativa de como esse bicho vem, qual a procedência desse animal, se tem doença, se não tem, se estava buchudo, se não. A gente deveria ter uma vigilância sanitária mais atuada. E, por último, a questão do recolhimento de animais na cidade. Todo mundo aqui senta num bazinho, numa lanchonete com seus filhos, e lá vêm cachorros pelados, transmitindo bastante doença. O município daqui já foi feito um estudo sobre a questão de calazar, transmitido. A gente vê bastante porco, bastante gato no meio da rua, gato, nem se fala, animal por um todo. E isso é um perigo total. A gente, essa Câmara, já alertou várias vezes ao Poder Executivo. Ele nunca deu sinal verde, porque ele não escuta o povo de Trindade. Então, isso é péssimo. Diante disso, a gente quer que a Secretária de Agricultura venha a essa Câmara para prestar, prestar esses esclarecimentos. Qual a política que ela pode trazer para consertar essa situação? Palavra, vereador Alain. Vereador, essas questões são muito importantes desse requerimento. A questão do Garantia Safra, dois anos que perdeu. A questão também do abatedouro público, que é uma vergonha, se a gente viu o que aconteceu em Araripina agora nos últimos dias. e que a gente pode dar sugestão a ela também de, já que não está terminado o abatedouro, é muito melhor matar, abater o animal onde está sendo, onde está no abatedouro, mesmo sem estar terminado, do que no local que hoje se encontra abatendo. É só essa sugestão mesmo, vereador. Obrigado pela parte. Senhor vereador, está em votação o requerimento da bancada de oposição, vereador que for favorável, quanto sentado, o que for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Agradeço a todos os vereadores.